E eu vendo mais ou menos por volta de 5 mil por mês. Eu iniciei o curso, acho que foi em fevereiro. E em março, eu já estava postando já no meu Instagram, já estava vendendo bolo. Acreditei no produto, foi o meu primeiro bolo, né, que eu comecei a vender. Foi o banana com cacau, depois o cenoura, que também foi o maior sucesso, e faz até hoje. Não tirei do meu cardápio. Por isso que eu falo, foi um divisor de águas mesmo.